Rapaziada, o tema de hoje é a falácia do somos todos iguais, eles dizem isso para te dominar. Cara, isso aí é um bagulho muito filha da puta que nego faz, cara, que dá um ódio fudido, eu fico muito puto desses de todos somos iguais, essa palhaçada, isso aí pra mim é uma palhaçada, cara. Mas isso aí, cara, acredite em mim, isso aí não é à toa, isso aí é algo planejado, tá ligado? Eles não fazem isso aí porque eles são burros ou porque eles são hipóxia, não, é planejado. Porque é assim, cara, o mundo é uma competição, as pessoas estão competindo pelos recursos, quais são os recursos? Cara, o recurso é o que? É fêmeas e comida, digamos assim, né, vamos resolver, é os recursos, né, que a gente consegue consumir, digamos assim, né. E, mano, existe uma hierarquia que é básica, mano, básica no mundo, velho. Que, velho, é um bagulho muito óbvio, por quê? Por exemplo, tu chega lá e tu é um chinês, velho. Tu é um chinês e, porra, tu chegou na porra do Brasil, chegou na porra da... Porque o Brasil é brutal, o nego não perdoa. Velho, os caras vão te zoar, velho, vão te falar tchan, 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 tchan. Chinês, pilu pequeno, flango, flango. Por que o cara fica zoando o chinês? E quando vem a porra de um alemão pro Brasil, o nego não zoa. É porque existe sim uma hierarquia, cara, que o chinês é da Genetic Trash, ele é feio pra caralho, o alemão é Shed, cara. Então o nego, pela feitoral, é baba-ovo de alemão, é baba-ovo de Shed, cara. E o Genetic Trash, ele tá ali pra se fuder, cara. O nego não tem pena. Então como que a gente vai falar que o chinês tá no mesmo patamar do alemão? Não tá, cara. Não tá. Isso não se reflete na realidade, cara. Então é assim, eles querem vender esse discurso, somos todos iguais. Então não importa o quanto você ganha, não importa da onde você vem, a tua cara. Não, não importa. Somos todos iguais. Só que, mano, tudo nesse mundo é hierarquia. Existe hierarquia em tudo. O sistema que gera o mundo, assim, como é que você diz? A estrutura que rege é uma estrutura piramidal, cara. Tudo funciona na base da pirâmide. Você vai ver, a quantidade de dinheiro no mundo é piramidal. Ou seja, muitas pessoas têm muito dinheiro, poucas pessoas têm muito dinheiro. Aí vai abaixando, tem a classe média ali. Aí a base, todo mundo com pouco dinheiro, que ganha o mínimo, tá ligado? Mas se for ver, estrutura organizacional de empresa é piramidal. Então você tem o presidente, os diretores, os coordenadores, os gerentes e o operacional. Então a pirâmide, ela é uma geografia sagrada, cara. Sempre vai existir esse fator. Uma base da pirâmide que sustenta o topo. E o topo sempre caga pra baixo. Sempre caga pra baixo. Sempre o topo fode o de baixo, tá ligado? Nunca o de baixo fode o de cima. Então a gente vê, cara. Existem muitos genes genetic trash aí no mundo. Estão trabalhando, se fodendo pra caralho. Lá no Vietnã. Lá no Camboja. Lá na China. Os caras estão, tipo, produzindo, construindo o mundo sozinho. E os caras não ganham porra nenhuma em troca. Quando a porra do chinês vem pro outro país, velho. Os caras só fazem zoar e tem ódio do cara, tá ligado? Então é isso, cara. O ICEL, o Beta, o cara que tá embaixo da pirâmide. Ele tá sempre ali pra se fuder, cara. Não somos iguais. O Chad não é igual o Beta, não é fudendo, cara. Não tem como você enganar. Não tem como você mentir, tá ligado? E, cara, isso é tão real que as porra desses europeus filha da puta, eles tão indo lá pra Ásia pra rular, cara. E tão fudendo a vida do asiático. E a gente sabe, cara. Até vocês que mandam no Brasil. Se a porra do europeuzinho chegar aí no Brasil, o cara vai rular pra caralho, tá ligado? Então existe sim uma hierarquia. Existe sim um critério, tá ligado? E os caras tão aí, tão rolando pra caralho e não tem... Tipo assim, não é igual. Não tem como a gente competir, tá ligado? Infelizmente é a realidade e é brutal, cara. O Chad é aquela parada. O Chad sempre vence e o Beta sempre perde, cara. Não vou ficar mentindo aqui pra vocês, tá ligado? Ficar de hipocrisia. Isso tudo, cara, é algo de propósito, cara. Sabe por quê? De propósito? Porque assim como o Chad, ele é redipilado com os Leia, Ou seja, o Chad, ele tem problema com os Leia, Ele sabe Blackpill que o Slayer, ele vai mongar ele, E que tudo é genética. E ele tem que eliminar os Leia, Ou se afastar dos Leia, Ele não pode ficar perto dos Leia. O mundo sabe que se todos os Beta se redipilarem contra o sistema, Que é piramidal, Que tipo assim, o Beta ele nasceu basicamente pra trabalhar e se fuder, E não colher porra nenhuma, Transferir tudo pro Chad, E mais de 10, mais de criança, etc. Ele vai se revoltar, tá ligado? Ele vai se revoltar. Então imagina uma força do tamanho da Índia, Da China, tá ligado? Revoltado. Com o sistema. Tá ligado? Com o mundo. Que eles, tipo, são a maioria e só se fodem, tá ligado? Imagina os asiáticos se revoltando contra o sistema. 3 bilhões de pessoas. Aí tu pega ainda a África. E a América do Sul se junta. E vai todo mundo lutar contra os Sheds. Os europeus e os da América do Norte. Os caras tão fodidos, cara. Eles tão fodidos. Então esses caras, os Sheds, eles são espertos. Eles tão fazendo o jogo do Somos todos iguais. Somos todos amigos. Não há diferença entre nós. Todo mundo pode rolar. É uma questão de papo, postura, atitude. Por que tu acha que o Shed fala que é todo papo, postura, atitude, personalidade? E sendo que ele mesmo não acredita nisso. Justamente por isso. Porque se o Shed redpilar o Beta, o Beta vai matar o Shed, cara. Essa é real. Não tem como, mano. Isso aqui é natureza, tá ligado? É competição. Isso aqui é uma competição máxima. Foi isso, cara. É isso, cara. Essa falácia aí do todos somos iguais tem que morrer, cara. Não sei se tem que morrer. Acho que o mundo vai entrar em um caos se ela morrer, tá ligado? Então, não sei se é bom ou ruim, mas... E não somos todos iguais é o caralho, cara. Vai se fuder, porra. Então todo cara que vier com essa porra aí pra tu tá mentindo. É mentiroso. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo pro canal aí. Valeu. Tchau.